Acho que o pessoal tomou a ter consciência que milhões de empregos e rendas foram destruídos. Com a política dor, fica em casa. A economia, a gente vê depois, é isso? Chegou a fatura aí. A previsão é para janeiro do ano que vem, nós temos aí 20 milhões de pessoas, entre o pessoal informal, os indítulos invisíveis, o pessoal do Bolsa Família também, que vivem uma situação complicada, quase sem renda. E nós temos que ter uma alternativa para isso, porque senão os problemas sociais serão enormes. Agora, tudo o que o governo pensa, ou gente ligada ao governo, ou líderes partidários pensam, isso aí transforma-se em críticas monstruosas contra nós. Agora, eu quero ver a alternativa, porque se esperar chegar a 21, e para ver o que vai acontecer, podemos ter problemas sociais gravíssimos no Brasil. Eu estou falando problemas sociais, que é uma forma educada de falar para distúrbios sociais. Que a esquerda pode aproveitar-se disso e incendiar o Brasil. Agora, temos que ter alternativa. Sabemos que não tem recurso, então está buscando alternativa. Alguns falam, pega dos precatórios, vende algumas estatais. Vender estatais não é de uma hora para outra, senão vamos lá vender a quem quer comprar. É um processo enorme, você tem que ter um critério para isso. Você não pode queimar estatais, tem que vender estatais por uma finalidade. Se bem que para essa finalidade é possível, possível de ser estudado, antes que o mercado desabe novamente. O pessoal do mercado também, não estou dando um recado para vocês. Se o Brasil for mal, todo mundo vai mal. Aquele ditado, estamos no mesmo barco, é o mais claro que existe no momento. O Brasil é um só. Se começar a dar problema, todos sofrem. O pessoal do mercado, não vai ter também renda. Vocês vivem disso, de aplicação. E nós queremos, obviamente, estar de bem com todo mundo. Mas eu peço, por favor, ajude com sugestões, não com críticas. Quando tiver que criticar alguém, não é o presidente. É quem destruiu o emprego de mais de 20 milhões de pessoas. Emprego ou renda. O cara não tem mais como vender a sua água ali, o seu sorvete aqui na bancada do time de futebol, que está jogando futebol no time dele. A questão da praia, o biscoito Globo, não tem nada a ver com a TV Globo, também quebrou no Rio de Janeiro. Está nessa situação. O cara não vende mais vasquinho de gato na rua. Começou a aparecer um outro ambulante agora. Então nós queremos a solução para isso. Tudo que eu faço, diz que eu estou pensando em 22 agora. Se não faço nada, sou omisso. Se faz, estou pensando em 22. Agora, não quero estar no meu lugar. Agora, eu vou fazer o possível para buscar a solução. E digo mais, eu vou para uma máxima militar, né? Eu quero a solução racional, preciso de ajuda no tocante a isso, conselhos, sugestões. Agora, se não aparecer nada, eu vou tomar aquela decisão que o militar toma. Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Eu não vou ficar indeciso. O tempo está correndo. Está o tic-tac correndo. Está chegando janeiro de 21. Precisamos de alternativa para aproximadamente 20 milhões de pessoas que não vão ter o que comer a partir de janeiro do ano que vem. É esse o desafio que eu passo, que eu jogo para a população brasileira. Isso equivale a aproximadamente 10% da população.